Oitavo Governo Constitucional, nebe-lidera Rousseff e Governo, Taur Matanguruak, ha la presentação relator de Estado de Emergência durante flantolo, ba-parlamento nacional. Ia presentação ne Taur Matanguruak ha teten, Estado de Emergência la o solução ato resolve problema nebe-acontece, mai bê Estado de Emergência, ha nesan condição ida, ato estado preparado ou de enfrenta problema nebe-acontece relaciona o COVID-19. Governante ne informa, durante a implementação do Estado de Emergência, o governo a sua dificuldade, ha nesan recursos humanos, materiais, inclui recurso financeiro. Estado de Emergência, la o solução vai tener problema, mai bê Estado de Emergência, ha nesan condição ida, para o governo do Estado, belirio, na condição, sobretudo, capacidade sobretudo, nebe-acontece na nação ida, está muito cura e enfrenta problema nebe-acontece e está só durante o Estado de Emergência, que é a COVID-19. E também o dia em que ataca, e tem resposta nebe-acontece, também resulta no dia, apesar de dificuldades, e também, tanto recursos humanos, materiais, não recursos financeiros. E sucesso iranê-la ao Timor-Leste de Niamese, sucesso iranê-lo coletivo. Estado, governo, sociedade civil, povo Timor-Lorsai, parceiro-desenvolvimento será, e todo o meu contribuição, mas que ultrapassa a situação, e dané, o de uma raza, e o impacto com a vida, e a vida, nos cidadãos Sina Moris. E cada vez mais, o dinheiro aumenta, o maté aumenta, o lor, o lor, e o leito afeta vidas, mas o leito é a minha economia, aspecto social, e a minha economia, afeta, até vezes, mas lá com o emprego, lá com o rendimento, e a aventura, e o faria barato da miséria lheutana. Mas que Timor-Leste livrou na Rússia Covid-19, o meu primeiro-ministro, continua alerta, o cidadão roto, ato cumpre, medida sanitária, no Ministério do Saúde, Fossei, a Rússia usa máscara, faça lima no bebê, distanciamento social, ato no nebel, ajuda a protese, no família. Jacinta Gonçalves, a nesej tu leite, GMN.